Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que vocês estão começando aqui no canal Aqui quem fala é o Barak, e hoje um vídeo, galera, sobre Fortnite, mas um vídeo diferente de notícias e informações, beleza? Hoje eu quero mostrar pra vocês a respeito dos celulares que poderão rodar o Fortnite Como você descobrir se o seu celular vai rodar o Fortnite ou não A Epic Games, beleza, liberou uma lista aqui, galera, dos dispositivos que vão rodar o Fortnite Beleza, esses dispositivos estão aqui Só que a gente sabe, mano, que pra Android existe, sei lá, milhares de modelos e marcas Até umas que a gente não conhece, que a gente não tem no Brasil e outras coisas Às vezes o pessoal importa de fora pra cá, pro Brasil, no caso, que eu moro em Portugal Mas tem uma maneira de você saber se vai rodar ou não, beleza? Eu vou deixar os dois links na descrição, galera, o primeiro link é o da EpicGames.com, que é o site oficial Tem a lista oficial, tá? E o segundo é o TudoCelular, que é um site de comparação técnica O que significa isso? Ele vai pegar as peças do seu celular, por exemplo, se você for botar uma Moto G4 Parece, sei lá, Moto G4 tem tanto de RAM, o processador é tal, a placa gráfica é tal Vai te passar padrão e assim você pode comparar com o seu telemóvel e ver se você vai ter um celular apto a rodar o Fortnite ou não Então vamos lá, primeira coisa, vamos pegar dessa lista o celular mais fraco que tem dessa lista aqui Que seria o celular de menor potência, vamos dizer assim, então seria o E4 Plus Ele tá aqui na lista, Motorola E4 Plus, e ele é um dos mais fracos, tá? Ele é um dos mais fracos aqui da lista, já deu uma olhada, deu uma pesquisada antes Então vamos aqui no TudoCelular e vamos escrever, Moto E4 Plus Seria o telefone lá na lista Vamos supor que você tem um telefone que não está na lista, por exemplo Moto G5, não, Moto G5 vai estar Samsung J5, então vamos botar J5 Aí tem vários Vamos colocar então aqui o Pro, por exemplo Beleza? E vamos clicar em comparar Aí ele vai me dar informação, por exemplo Aqui ó, sistema operacional O do Moto E4 Plus é o 7.1 O do Samsung J5 é o 7 Não sei se isso vai influenciar Se vai ser só para o 7.1 ou só para o 7 Mas é só uma explicação para você ter uma base, tá galera? Aqui tem custo-benefício, tem o hardware Se você ver em hardware aqui, você vai ver que o hardware do J5 É mais potente, do J5 Pro É mais potente do que o E4 Plus Então provavelmente o seu celular vai conseguir rodar sim o Fortnite Vamos descer mais aqui Aqui tem ó, dados técnicos Essa é a parte mais importante onde você tem que tomar atenção, beleza? O Moto E4 Plus que vai rodar o Fortnite Está na lista, ele tem um Cortex A53 MediaTek Enquanto o Samsung J5 tem um eixo no 7.870 Octa-Core, tá? Então você já pode ver que em processador O J5 é melhor, mas ele não está na lista Ele não está na lista Mas ele é melhor que o E4 Plus Então provavelmente ele vai rodar sim o Fortnite Porque se o E4 Plus vai rodar O J5 Pro vai rodar com certeza Em placa gráfica, GPU, vamos lá A Mali T720 Enquanto o J5 tem a Mali T830 que é bem superior, tá? Próximo fator, RAM A RAM dos dois telefones são iguais Então isso aqui, galera, é o que eu quero explicar para vocês Foi muito bom até eu pegar esse celular Eu nem sabia, eu nem tinha olhado o J5 Pro Mas foi bom eu pegar ele O J5 Pro ele é mais potente que o Moto E4 Plus Então se o Moto E4 Plus vai rodar O J5 também vai rodar Porém se você vir aqui na lista Você vai ver que o Motorola E o Samsung J5 não está aqui Só está o J7, J7 Pro e o 2017 Beleza? Aí vem a questão Mas o Motorola Moto E4 Plus Ele está aqui, mano Ele está aqui O sistema operacional dele como a gente viu É praticamente o mesmo Está vendo aqui o mesmo Porém o J5 É superior em questão de hardware É como se fosse um computador Um computador E5 E um computador E7 Por exemplo Mas vamos continuar Vamos pegar o celular Que a galera mais fala na live Eu estou pegando o celular Que a galera mais fala LG K10 Mano, esse telefone Todo mundo fala Então vamos pegar o LG K10 Plus 2018, tá? Vamos lá E vamos fazer uma verificação De Android O LG K10 Plus Está acima Está no Android Na nota aqui Ele está um pouquinho acima também Vamos dar uma olhada Que estão nos dados técnicos É... Deixa eu ver aqui O processador é quase o mesmo Quase o mesmo Dois são médio tech MT6750 Enquanto eles têm o MT6737, tá? O E4 Plus É um 1.3 GHz quad-core Enquanto o LG K10 Ele tem 2 de quad-core Então, ou seja Ele é um octa-core, tá? Ele tem um quad-core 1.5 Cortex A53 E ele tem também um 1.0 Cortex A53 Então ele é um octa-core E a gráfica é superior Vocês podem ver aqui E a RAM também é superior Porém ele não está na lista Aí vocês vão falar assim Ah, mas o Fortnite está de sacanagem A Epic Games está de sacanagem Não está colocando os celulares Mais potentes na lista Sendo que coloca os mais fracos Não é isso, galera Eles vão colocar e vão atualizar O problema é que é muito celular Cara, quantas marcas não existem? Quantas marcas de celular não tem? Quantos celulares não existem no mundo, mano? É Xiaomi É não sei o que É não sei o que lá Por exemplo Vamos dar um exemplo Mais um exemplo para vocês Você vem aqui na lista Um celular da Motorola Que é potente Que é o Moto Z2 Eu acho que é isso Moto Z2 Eu vou confirmar agora Ele não está aqui, ó Cadê os Motorola? Os Motorola estão aqui, ó Aqui tem... Ah, tá O Z2 Play está aqui Mas o Moto G5 está aqui E o Moto G5? Vamos lá Moto... Moto G5 Vamos comparar o Moto G5 normal Com o Moto Z1 Que é o... É o... Moto Z Que é o primeiro, né? Vamos dar uma olhada para ver O Moto G5 está lá Mas o Moto Z não está O Moto Z é o antigo do Moto Z2 Se você for ver em Android O Android dele é mais antigo 6.0 Eu não sei se tem como atualizar, galera Então eu não conheço o telefone Meu telefone, todo mundo sabe Que meu telefone é um S9 Eu não conheço Não sei se tem como melhorar Porque, por exemplo Aí você fala assim Ah, o Android dele é muito antigo É o 6.0 Mas esse telefone Quando eu comprei Ele era o 7. alguma coisa Ele já está no 8. tal Então as empresas atualizam Então pode ser que o Moto Z Hoje Ele já esteja atualizado, tá? Esse vídeo está sendo feito Do dia 3 do 7 de 2018 Então ele é um vídeo atual, tá, galera? Não é vídeo antigo, não Eu estou fazendo ele hoje E provavelmente vou postar hoje também Então se você ver Às vezes você vai falar para mim Se você é embaraca Mas ele tem um Android 6.0 Beleza Mas e se a Motorola atualizou o celular? Acontece, atualiza Aí vamos continuar aqui Beleza E agora em relação ao hardware Vocês vão ver que ele é Nossa, ele é mil vezes superior Ó, primeiro Ele tem um Snapdragon 820 Moto Z Já arrebenta Já arrebenta todos os outros aqui Lembrando que o Moto E4 Plus Está na lista, tá? Ele está aqui em cima Ele está na lista Mas o Moto Z não está Então vamos lá O processador É um dual-core de 1.8 Mais um dual-core de 1.6 É um quad-core muito potente Muito mais potente Do que o do Moto E4 Plus Enquanto o Moto G5 está na lista E ele tem Inferior Vamos lá Placa gráfica Aqui tem uma Miley 720 Aqui tem um Adreno 530 E aqui tem um Adreno 530 Mano Ele é bem superior mesmo Ele é o dobro do Do Moto G5 O Moto G5 está na lista E o Moto Z não Entenderam? A questão que eu quero chegar Eu quero que vocês entendam Que não quer dizer Porque o telefone está na lista Que o seu não vai rodar Tá? Então você tem que ficar bem de olho nisso Porque as vezes Muita gente está reclamando Ai meu telefone está na lista Fala que vai rodar Mas não vai Galera Eu quero que vocês entendam A questão Da parte técnica Do seu telemóvel Entendeu? Seu telemóvel não está na lista Mas sei lá Ele tem 6 GB de RAM E uma 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 Snapdragon 800 E não sei o que Mano Lógico que vai rodar Pelo amor de Deus Cara Isso aí não precisa nem De discutir Beleza? Então está aqui Ele tem 4 GB de RAM Muito superior Aos 2 GB Do Moto E4 Plus E do Moto G5 Que está lá Então vamos dar uma olhada Na lista Eu estou pegando O Moto E galera E o Moto G5 Porque a maioria Dos meus inscritos Eu fiz uma pesquisa E a maioria dos meus inscritos Tem esses telefones E como eu vi Que tinha muita Muita dúvida Eu decidi fazer esse vídeo Para poder sanar essas dúvidas Eu sou especialista nisso? Não Eu tenho 100% de certeza Que vai rodar Não Mas eu estou fazendo Uma pesquisa Para que vocês possam ver Então vamos lá Aqui tem um telefone Que chama LG G6 Eu não conheço Então vamos dar uma olhada nele LG G6 Vamos dar uma olhada Nesse telefone aqui Vamos dar uma comparada Ah não Ele é top de linha Aqui você vê Quando você vê a nota 8 Aqui no site Ou nota 8 para cima O celular é top de linha E não tem nem como comparar Vamos lá Snapdragon 821 Octa-core 4 GB de RAM Esse telefone aqui Realmente é bastante forte Vamos ver se tem outro LG Porque eu sei que o pessoal Do meu canal Muita gente tem LG Tá galera Então eu estou Muita gente tem um LG K10 Se eu não me engano Bota embaixo Aproveitando esse momento Bota embaixo É Hashtag Fortnite Android Na frente Na frente Passo E na frente Coloca o seu modelo Do seu celular É para mim Beleza LG V30 Vamos dar uma olhada Nesse aqui Vamos dar uma olhada Nesse aqui Ó Ele tem quanto de ponto? 9.2 Nossa Esse telefone aqui Meu Deus Esse telefone deve ser God demais Vamos descer aqui para ver 4 GB Adreno 540 Snapdragon 835 Nossa Telefone é forte mesmo Então aqui ó Na lista galera Dos LGs Só tem os top de linha Aqui tem Razerphone Óbvio né Nokia 6 Tem uns Highway Aqui também Google Pixel 2 Uns telefones que eu não conheço Mas faz o que eu estou falando Galera Entra no site Pega o seu telemóvel Compara com o E4 Plus Ou com o Moto G5 Que são os mais fracos Daquela lista toda Porque se você for dar uma olhada Na lista aqui Só tem os top de linha Mas eu não sei porque Eles colocaram Esses da Motorola Moto E4 Plus Esses mais fracos Isso é bom porque Dá uma esperança Para quem tem um celular Que não é um elo alto Aí uma gama alta De aparelho Num celular de top de linha De dois mil Três mil reais Então isso dá uma esperança Para quem tem um celularzinho Mais fraco Mas uma coisa Que eu quero deixar bem claro Eu não minto E eu não faço click byte Então se você tem um celular Abaixo de 2 GB de RAM Não tem nenhum celular Nessa lista Que tem medo de 2 GB Isso não é por te deixar triste Não é por te deixar chateado Mas a gente sabe Que a verdade tem que ser dita E a gente não pode ficar mentindo Para ganhar visualização E nem nada Então eu vou falar Nessa lista de todos Não tem nenhum Abaixo de 2 GB de RAM Isso quer dizer Que o celular abaixo De 2 GB de RAM Não vai rodar? Não Não quer dizer Mas eu não quero Falar para você Que um celular muito fraco Vai rodar Para te deixar iludido Para te confundir Ou as vezes Para te passar uma informação Que não é verdadeira Então se você tem um celular Abaixo de 2 GB de RAM Não tem nenhum na lista Tá? Mas faz um teste Dá uma olhada aí Vem aqui no TudoCelular É um site brasileiro Tá galera? Tá tudo em português Fácil de usar Você entra no site E clica aqui em compare Tá vendo? Só entra no site E clicar aqui em compare Que você vai conseguir Fazer a comparação Dos seus telemóveis Beleza? Então galera Temos aqui O Moto E4 Plus É a melhor base Para você que está querendo Testar um celular De gama média Ou gama baixa Você faz o teste Com o Moto E4 Plus Porque se você for pegar Um LG G6 Ou um LG V30 Ou um Razer Phone Ou um S9 Vai dar muita diferença Então pega os mais fracos Da lista Igual eu fiz aqui no vídeo Tá bom? Moto E4 Plus Moto G5 G5 Plus G5S Tudo está na lista Beleza? Moto Z2 Play Nokia 6 Samsung A5 A7 J7 Note 8 Vários Eu vou deixar a lista Na descrição aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo galera Espero que o vídeo Tenha ficado bem informativo Espero que vocês tenham entendido O conteúdo É um vídeo mais técnico Mais específico Mais difícil de entender Então não sei se a maioria Vai conseguir entender A mensagem Que eu quis passar Mas tudo bem Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like Favorito Não esquece de se inscrever No canal para mais vídeos Como esse Tem lives e vídeos todos os dias Eu vou ficando com o vídeo por aqui E tchau